E aí galera, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um guia de Monster Hunter World barra Iceborne Hoje continuando a nossa playlist aí, onde eu estou mostrando como pegar todos os ingredientes aqui da cantina, tá? A gente já gravou um vídeo mostrando a parte de carnes, a parte de peixes, hoje eu vou mostrar a parte aqui dos vegetais Se você não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha na nossa playlist aí de guia de iniciantes E também na nossa playlist do detonado do jogo base Certo pessoal? Então não esquece de deixar a avaliação de vocês aí no decorrer do vídeo, um comentáriozinho também Dessa forma o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas Dá sempre uma olhadinha também aí na descrição do vídeo eu deixo algumas recomendações pra vocês e as redes sociais do canal Dito isso então meus amigos, bora pro vídeo! Então como eu falei, a primeira parte aqui, a parte de carnes já está com todos os ingredientes completos A parte de peixes também, agora a gente vai fazer a parte de vegetais, ok? Primeira linha aqui e as duas primeiras colunas você já libera quando você faz a quest designada onde você enfrenta o Tobi Kadashi Então basta seguir na história, completou ali a quest 3 estrelas do modo história do Tobi Kadashi E você já vai liberar esses dois ingredientes Agora o próximo passo, a gente vai ter que pegar um cacto que fica ali no Hermoselvagulha, ok? A gente vai então no centro de recursos, vai procurar uma investigação que tenha abundância de cactos Principalmente aí no rank baixo, tá? Já vai ter uma abundância maior E chegando lá a gente vai atrás desse cacto Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Tá aqui, filtrou no centro de recursos por Hermoselvagulha Lá embaixo tem, ó, abundância de cactos abaixo dos prêmios, informação local Ok? Procura alguma com abundância de cactos Posta essa missão E aí então a gente vai atrás do cacto Aqui no mapa então a gente vai procurar por cacto redondo Vai marcar no mapa Seguir os guialumes Cacto miçanga Cacto joia Esse é o que a gente precisa pra liberar o ingrediente, basicamente Pegando ele, já pode retornar da missão E aqui a gente já vê cacto joia entregue adicionado aos ingredientes O quarto ingrediente aqui da primeira linha, a quarta coluna A gente vai ter que pegar mais um cacto também no Hermoselvagulha Vamos postar mais uma quest aí com cactos, beleza? Vamos até o local pegar então esse ingrediente específico Aqui no mapa A gente vai ter que pegar um cacto E aí A gente vai ter que pegar um cacto A gente vai ter que pegar um cacto Vitão E aí E aí E aí Subindo até o topo A gente vai pegar aqui então Esse cacto especial, ok? Fica aqui nessa área específica Que é a Dracorescência, basicamente Pegando a Dracorescência A gente pode retornar da missão E vamos ter mais o ingrediente adicionado Dracorescência entregue adicionado aos ingredientes O quinto ingrediente ali, a quinta coluna da primeira linha É mais um cacto, porém agora é um cacto extremamente raro Ele é exclusivo de rank elevado e também de rank mestre Não tem no rank baixo No rank elevado ele pode vir até com 7% de chance E já no rank mestre você tem aí a chance de 10% a 14%, certo? Então a gente vai lá agora no centro de recursos Pegar uma expedição de rank elevado aqui no caso desse meu save E vamos rodar ali procurando por esse cacto rei até ele vir, beleza? Já que é um pouquinho raro Mesmo esquema, marca aqui os cactos no mapa E vai tentando pegar até aparecer cacto raro Cacto real Basicamente eu dei sorte aqui Na segunda tentativa eu já peguei o cacto que a gente precisava Muita sorte, por sinal Agora é só retornar à missão Cacto real entregue e adicionado aos ingredientes O sexto ingrediente aqui Sexta coluna da primeira linha agora São os tomates, tá? Basicamente a gente vai ter que fazer Uma entrega no centro de recursos É bem tranquilo Tá? Vamos lá, vou mostrar pra vocês Concluir entrega Tomates vermelhos como magma Vai pedir aqui pedaço de lava E como é que você pega esse pedaço de lava Basicamente você vai ter que farmar Esse minério nas costas do huragã Quando o huragã cai no chão, né? Você vai bater nele pra ele cair no chão Quando você nocauteá-lo Enquanto ele estiver no chão Você vai nas costas dele E faz ali a mineração nas costas dele Então você vai conseguir pegar o pedaço de lava Certo? Basicamente é assim que é feito Depois você faz aqui a entrega A gente libera o tomate poupudo Ali o último ingrediente da primeira linha Segunda linha agora Os dois primeiros ingredientes Você libera depois que você completa a quest Designada de história Do Anjaná, ok? Isso é de seis estrelas Basicamente O terceiro ingrediente aqui Terceira coluna da segunda linha A gente vai pegar um cogumelo Que fica na floresta ancestral Basicamente você pode pegar ele Desde o rank baixo O rank elevado Ou rank mestre Quanto mais alto o rank Mais fácil de pegar esse cogumelo Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Vou pegar aqui uma quest de abundância de cogumelos Basicamente você vai filtrar por colônia de cogumelos única E vai sair pegando todos eles Eu estou aqui no mapa 5 Mas você pode encontrar desses cogumelos no setor 4 No setor 8 No setor 9 Aqui no setor 6 e 11 Tem vários no setor 5 também Então a gente vai pegar aqui Estamos pegando alguns tipos Chapéu de cogumelo espírito Pegamos o cogumelo primor Pegamos o cogumelo gourmet Chapéu de cogumelo espírito Com isso aqui liberamos dois cogumelos Liberamos o chapéu de cogumelo espírito E o chapéu de cogumelo primor Nos ingredientes Então a gente pegou aqui o cogumelo do primor Já liberou o ingrediente da segunda linha Minha terceira coluna E também pegamos o chapéu de cogumelo espírito Que liberou o quinto ingrediente Ficou faltando esse do meio Que é um cogumelo encontrado em um local muito específico A gente vai lá agora pegar esse cogumelo Depois eu vou mostrar para vocês esse último aqui da segunda linha Venho aqui para o acampamento nordeste Que é o acampamento 11 Daqui Vamos atravessar aqui para o outro lado Desceu Ao invés de você entrar ali Você vem Contorna aqui Passa por esses ramos Atravessou para o outro lado Você vai encontrar ali Cogumelo solitário Que é específico Ele fica mais escondido Ok E aí a gente vai pegar o cogumelo enlurado Basicamente Pode retornar da missão A gente já tem mais um ingrediente adicionado No caso O quarto ingrediente da segunda linha Tá aí com o cogumelo enlurado Entregue e adicionado aos ingredientes Aqui o ingrediente Cogumelo enluarado E agora O último ingrediente A sexta coluna da segunda linha A gente vai fazer uma quest Opcional De uma estrela Basicamente Completando ela aqui Que é uma quest Do chefe miau escolar Fungos na floresta ancestral Entregue 20 Chepe Cogum Gourmetes Basicamente Para a gente pegar esse ingrediente Completada a missão A gente tem então Cogumelo sujo Adicionado aí Ao menu da cantina Agora na terceira linha Esses dois primeiros ingredientes A gente já tem desde o início O terceiro ingrediente Na terceira coluna A gente vai pegar agora Uma flor Basicamente a gente vai Para a floresta ancestral Também Ok? Em busca dessa flor específica Na floresta ancestral Eu vou pegar aqui Uma investigação De rank elevado Tá? Que tem a abundância de flores Basicamente E a gente vai procurar Dois tipos de flores Já para matar isso Numa cajadada só Aqui perto do acampamento Ancestral 17 Vocês vão ver Várias flores Canteiro de flores No caso A gente pegou aqui A flor do sol Pronto Pronto Tem mais uma aqui Ela é bem mais rara De encontrar Tá? Que é a Aurescência Ela tem 4 a 7% E no rank mestre Se você já tiver Se você já tiver Expansão Ela é um pouquinho mais rara Chegando até 14% De chance de achar Você tem que ficar procurando Por aqui Por aqui tem várias Dessas Dessas flores Aqui perto do acampamento 17 Beleza? Vai repetindo Espero elas voltarem Até que você consiga Essas duas A gente pode então Retornar Aurescência Entregue e adicionado Os ingredientes Resplindorescência Entregue e adicionado Os ingredientes Tá aqui Então o terceiro ingrediente É o resplindorescência E o aurescência É o quinto ingrediente Aqui da terceira linha O quarto ingrediente A gente vai pegar também Na floresta ancestral Só que ele é um daqueles Que são bem específicos Você vai num local específico Pra conseguir pegá-lo Vamos lá que eu vou mostrar O local pra vocês Acampamento 17 Vamos cair aqui na parte de baixo Vem aqui de baixo Vem esse local Chegando aqui Vamos atravessar Nesse pó e vamos pro rinho Aqui vai ter uma flor Bem específica Que é o que a gente quer Pra pegar esse ingrediente A relva beijada pelo sol Feito isso é só recorrer na lição Relva beijada pelo sol Adicionado aos ingredientes Tá aqui A relva beijada pelo sol E a trufa rei Basicamente A gente tem que fazer Uma entrega De pele de monswine Que é aquele porquinho Que a gente pode pegar Por exemplo Lá na Tem um porquinho desse Que a gente encontra Ali no vale putrefato No primeiro acampamento Saindo pela esquerda Você passa ali por baixo Vai ter um porquinho daquele Tá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá aqui Trufa rei Entregar o couro de musgoino Basicamente A gente já libera ali O sexto ingrediente Da terceira linha Na quarta linha Primeiro ingrediente A gente tem que fazer Uma entrega Lá no centro de recursos Vou mostrar pra vocês Basicamente A gente tem que entregar Aqui uma carapaça De chifrotauro Pra pegar o ingrediente Aiporomático A gente tem que ir lá No vale putrefato Usando a etimologia Pra gente conseguir Quebrar os chifrotauros E pegar esse item Aqui tá o musgoino Que eu comentei com vocês Fica aqui Logo no início Tá Do vale putrefato A gente partiu Do acampamento Um Que é aqui Perto dessa entrada Onde tem ali Né Uns gajalacas E aqui na área quatro A gente tem alguns chifrotauros Carapaça de chifrotauro Que a gente precisa Pra fazer a entrega Basicamente Só farmar Alguns deles Traz etimologia Como skill No nosso set Que eu mostrei aí Basicamente Coleta Aumenta a chance De deixar o esqueleto dele Quando a gente caça E aumenta a chance De você pegar o item Que você precisa O segundo ingrediente Ali da quarta linha É uma entrega também A gente vai ter que entregar A glândula de pukê Pukê Basicamente Pra liberar aí A páprica multicolor Basicamente É isso Bem tranquilo Agora eu vou lá Pra mostrar pra vocês O ingrediente Da terceira linha Aliás Terceira coluna Da quarta linha Aqui está A páprica multicor Agora os próximos Três ingredientes São frutas Que a gente vai pegar Lá no vale Por trefato Ok E o último aqui Vai ser uma entrega Que a gente vai fazer No centro de recursos Vamos lá Que eu vou mostrar Pra vocês Essas frutas Basicamente A gente vai pegar No vale por trefato Uma quest De rank elevado Ou Rank mestre Tá De abundância De fruta carmesim Aqui no mapa Filtre por frutas carmesim Agora a gente vai tentar pegar Tanto a mais comum Como que é um pouco mais comum Fruta estragada É a primeira delas Tem a fruta subsolo A gente precisa de uma mais rara Que é a fruta Que ela tem de 4% de chance De aparecer Então tem que roubar uma Pra ter conseguido pegar Pronto Conseguimos achar Uma mais rara Que é O fruto elisiano Então Achamos a um pouco Mais comum Aparece aí Com 20% 40% de chance Essa aqui De 4% a 7% E agora a gente vai Atrás Da fruta única Que ela fica em um local Bem específico A gente vem pro acampamento 11 Partindo dele aqui Cai aqui nessa parte de baixo Bem na direção De onde fica ali O linha do Odogarum Só que antes A gente vai fazer Uma escalada Aqui ó Esse local Chegando aqui Olha só Quem tá aqui Escondidinha Uma fruta Carmesinha Única No caso O fruto celeste Aí a gente pode Retornar da missão Pegamos aí 3 ingredientes Fruto celeste Fruto elisiano E fruta estragada Adicionados aos ingredientes E pra fechar O último ingrediente Da quarta linha Como eu falei A gente faz uma entrega Aqui no centro de recursos Que é um vegetal de 1.000.000 Você vai entregar Presa de gilhos Basicamente Passa essa entrega Você recebe o repolho mil folhas Então o que é faltando Agora basicamente Completar somente Os ingredientes da quinta E última linha Da parte de vegetais da cantina Tá aqui Fruta estragada Fruta celeste Fruto elisiano E o repolho mil folhas Dessa forma A gente fecha A quarta linha Pra finalizar então A gente tem a quinta fileira Esses dois primeiros ingredientes Basta você fazer A quest designada Completar ali O anjaná De seis estrelas Ok Esses três ingredientes aqui A gente vai pegar Frutas Só que agora Lá no ermo Selva agulha Basicamente O mesmo esqueminha Uma fruta Menos rara Uma fruta rara E uma fruta Em local Específico E por fim Tem esse durião esmeralda Que a gente pega Um fóssil lendário Lá no vale putrefato Basicamente é isso Vamos lá então Vou pegar aqui Uma quest de rank elevado Com abundância Em frutas Também Lá no ermo Selva agulha Basicamente Você vai filtrar Ali por coleta Fruto casca grossa E a gente vai Pegando eles aqui Agora Vamos contar um pouquinho Com a sorte também Fruta dura Pedra e fruto Um dos Dos itens Vamos continuar Na busca E aqui Agora a gente conseguiu O mais raro O fruta Silvestre Show de bola Pronto Agora a gente pode ir Atrás do fruto Específico Que a gente só encontra Nenhuma área Muito específica Vem para o acampamento Nordeste Acampamento 15 Subiu Vem aqui Onde ficam Os gatos E aqui vai ter Um fruto Casca grossa Bem específico Que é o Divino abacaxi Basicamente Feito isso A gente retorna Da missão Pegamos aqui As três frutas De ingredientes Que a gente precisava Divino abacaxi Fruta silvestre E pedra e fruto Adicionados Aos ingredientes Por fim A gente pega Agora um fóssil Lendário Aqui Vale para o trefato Fóssil ancião Fóssil esquecido Fóssil lendário E basicamente Podemos retornar Da expedição Com isso Completamos aqui O pedra e fruto Divino abacaxi Fruta silvestre E o durião Esmeralda Que basicamente A gente pega O fóssil lendário A gente acabou Pegando esse fóssil Em outro vídeo Se eu não me engano O vídeo que a gente Estava pegando Os ingredientes De carne Ok? Dessa forma A gente encerra Então Todos os ingredientes Vegetais E fica faltando As bebidas Que eu vou deixar Para fazer Todas as bebidas Quando a gente começar O conteúdo Desse meu novo save No Iceborne Já que tem alguns ingredientes Que são exclusivos Lá do Iceborne Fechou meus amigos? Então é isso Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece De deixar a sua avaliação Se você quiser Se você quiser apoiar O meu canal Sempre deixo aí Na descrição Algumas recomendações Para vocês Se você for comprar Algo na Amazon Quiser apoiar o canal Entra na Amazon Por um dos links Pode comprar Qualquer produto Do seu interesse Da loja Não precisa ser Só games Qualquer coisa Você comprar lá Desde que você tenha Entrado na loja Pelo meu link Eles sabem Que vocês foram indicados Por mim E vocês me ajudam Muito Não esquece De deixar a avaliação Um comentário Se você é novo por aqui Convite para se inscrever Também Dá uma olhadinha Nas outras playlists Que a gente tem Está tudo completinho Muitos guias Do Monster Hunter World Iceborne Então é isso Eu vou ficando por aqui Vejo vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui Tchau